Aí colegas, amigos do canal Irmão Caminhoneiro, olha só a raridade que eu achei aqui em Acari Acari né? Ah, Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte Belina 73 né? Aí toda original Piso ele já me mostrou ali, todo inteiro Até o rádio original funciona, a chave aqui da mala, tudo na chave original Documentação em dia, aí ó, Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte Tá pra vender, viu? Cidadão aqui tá pedindo 15 mil Quem quiser, pode vir aqui entrar em contato comigo Eu passo o número dele, viu? Tem frisos, vidro original, fumê, nunca foi virado Os frisos em cima do carro, tá bonito todo, viu? Pois mais uma curiosidade do Irmão Caminhoneiro pra vocês aqui Jardim do Ceridó, essa praça, essa belina 73, linda, linda, linda aqui